Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Ó, um beijo em cada um de vocês. Olha só, meus amores, hoje, sexta-feira, 13 do 11 de 2020, e nossa aula de hoje será de língua portuguesa, nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Onde vocês irão pegar o livrinho de vocês e vamos corrigir juntos a página 200, deixa eu colocar aqui, 263, certo? Então, vocês lembram? Trabalhamos o X, não foi isso, palavras escritas com X, mas que tem um som do CH, do S, do Z e do CS, certo? Então, vamos fazer nossa correção, pois o final de semana chegou, exatamente. Vamos lá, meus amores, então, por favor, coloquem, tá? Vocês aí em casa, coloquem na página 263, que vamos fazer agora a nossa correção. Aí diz assim, o ato quesito, que no caso, vocês deram continuidade, não é isso? Então, deixa eu colocar aqui a cruzadinha. A cruzadinha não, os quadrinhos. Então, foram dez quadrinhos, tá? Cinco de um lado e cinco do outro lado. Certo. Então, tem assim dizendo no quarto quesito. Numere as palavras de acordo com a legenda. Então, um, X com som de CH. Todas as palavras que, todas as palavras, na verdade, que estão aí, são escritas com X, mas vocês irão sentir a diferença ao pronunciá-las. Vocês irão perceber que alguns têm o som do CH, você vai colocar o numeral 1. Alguns têm o som de Ana, do S, você vai colocar o numeral 2. Outras têm o som de Ana do CS, você vai colocar o numeral 3. E outras tias, vai ter o somzinho do Z, aí você colocará o numeral 4. Lembrando que são palavras escritas com X, certo? Quando eu digo assim, aí você tem que prestar bastante atenção na pronúncia. Quando eu digo extra, esquece, fecha os olhos e imagina. Extra. Eu sei, tia, que ela, esse extra é escrito com X, mas se você observar, escutar direitinho o somzinho extra, não tem a impressão que é escrita, não tem a impressão que é escrita com X, mas que tem o somzinho do S. Vocês acertaram? Muito bem. Vamos ver o seguinte. Êxito. Olha o somzinho. Êxito. Êxito. Tia, é escrita com X, mas tem o som de um Z. Êxito. É verdade, gente. Então, êxito. Então, êxito. Tem o somzinho do Z. Mexido. Olha só. Mexido. Mexido é escrito com X, mas tem o som do CH. Mexido. Tem a impressão? Estamos colocando CH e X. Mexido. Não. Tem apenas o som do CH. CH, mas é escrita, tia Ana, com X. Muito bem. Vamos seguir. Xampu. Do mesmo jeito. Xampu. Tia, tem um somzinho do CH. Certo. Exemplo. Exemplo. Fácil demais. Exemplo. Tia, é escrita com X, mas tem o som do Z. Exemplo. Exatamente. Terminamos a primeira coluna de quadrinhos. Vamos para a segunda, que diz assim. Box. Box. E aí? Box. Tia, box. Box. Parece que a gente está juntando o C e o S. Box. Pois é. Mas é uma palavra escrita com X, com o sonzinho do CS. Então, aqui veio o 3. Certo? Vamos continuar. Aproximação. Aproximação. Uma palavra escrita com X, mas que tem o sonzinho, tia Ana, do S. S, certo? Excursão. 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 Não parece o S. Excursão. Mas é escrita com X, mas tem o sonzinho do S. S, certo? Durex. 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 Tia, tem o sonzinho do CS. Mas é escrita com X. Durex. Certo? E a última. Auxílio. Auxílio. Um som do S. Ficou assim, gente? O de vocês. 3, 2, 4, 1, 1, 4, 3, 2, 2, 3, 2. Certo? Feito. Vamos agora para o quesito 5. Tá bom? Tia vai apagar o quadro. Vamos lá. Vamos para o 5. Certo? Deixa eu pegar o piloto. A, B, C, D, letrinha E. Então tem assim, os quadrinhos com uma palavra escrita corretamente e a outra não está escrita corretamente. Então diz assim, é hora de marcar a forma correta de escrever as palavras abaixo. Então tem assim, meus amores. Próximo e próximo. Tia, próximo tem o som do S. Então escreveram próximo da mesma forma que sai o sonzinho e escreveram da forma correta. Certo? Então nem sempre a forma que a gente pronuncia é a forma que a gente escreve. Exemplo, palavras escritas com X. Então precisamos prestar atenção. Então próximo e tem próximo com X. Qual é o correto, gente? Próximo com X. Eu sei que tem um somzinho no S, mas é aí que precisamos prestar atenção. Letra B. Luxo. E tem luxo com X. Tinha realmente luxo. Tem um som do CH, mas é escrito, gente, com X. X, certo? Letrinha C. Xingar, xingar. Com CH e tem xingar com X. Sabemos que xingar escrevemos com X, mas realmente tem o som do CH. Tem apenas o som. Mas a escrita correta a gente vai colocar com X. Xingar. Certo? Letrinha D diz assim. Exame com Z e exame com X. Eu sei que tem o som do Z, mas é escrita com X. Então todas... Eita, tia pulou axila, não foi? Vamos responder axila. Axila tem o som do CS, mas é escrita com X. Então todas as respostas, ó, foi no segundo quadrinho. Muito bem. E o C diz assim. Procure as palavras abaixo no diagrama. Aí todas as palavras estão aí. Muchocha, exercício, xingar, extrair, boxe, exímio, axila e extenso. Você irá pancurar e irá circular a palavrinha. Certo? Fácil. Então, olha só, meus amores. Tia Ana agora vai trabalhar com vocês o caderno. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Palavras escritas, trabalhadas com X. Tá bom? Então peguem o caderno de vocês. Tá certo? Tia vai apagar todo o quadro, tá bom? Pra gente poder ganhar mais espaços. Certo? Então peguem o caderninho de português. Ok. A gente começa com o nosso... Escola... Dinâmica... A data de hoje, Tia Ana, 13 de 11 de 2020. Gente, vocês lembram da nossa aula de História. O mês 11 é a ordem, né? Que o mês está no calendário. O mês 11 é o mês de novembro. Lembra, muito bem. Aluno ou aluna, certo? Se você é terceiro ano, amanhã, M. Se você é terceiro ano, tarde, T. Pulei uma linha. Atividade. Certo? Pulei uma linha. Primeiro quesito. Diz assim. É bem legal. Tá certo? É o que é, o que é, Tia Ana. Gosta muito. Diz assim. O que é... O que é? O que é, o que é? Ordene... As sílabas... E descubra... A resposta da adivinha. A resposta da adivinha. Certo? Pulei uma linha. Tem escamas. Olha, adivinha. Tem escamas, mas não é peixe. Não é peixe. Não é peixe. Tem coroa. Tem coroa, mas não é rei. E aí, gente. Já descobriram. Olha só. O que é, o que é. Ordene as sílabas e descubra a resposta da adivinha. A Tia Ana ainda vai colocar aqui as sílabas para vocês desembaralhar. Aí vai formar a resposta. Mas eu acho que alguém já falou aí. Tem escamas, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. E aí? A tia vai apagar aqui. Certo? Para a gente continuar. Tá difícil? Não, não. A Tia vai colocar aqui a papapra. Só que vai estar toda misturada em cima. A tia vai colocar aqui a papapra. E aí Quem consegue Eita, deixa eu te aumentar aqui Ficou muito gentil, peraí Tá, pra ficar bem legível Pra vocês Bem grande Pra ficar legível Deixa eu ver agora Isso, agora ficou legal E aí Agora ficou muito bom E aí, gente Que resposta será Tia Ana Continua lá Oxis Nessa palavra Oxis Nessa palavra Tem Som De que? Como assim, Tia Ana? Presta atenção Estamos trabalhando Palavras Que tem o som Do Z Tem o som Tia Ana Do CH Tem o som Tia Ana Do S Lembram tudo isso? Do CS C Certo A palavra que vocês OSS Também pode ser E aí Então vamos lá Já descobriram Vamos lá Deixa a Tiana pensar Tem escamas Mas não é peixe Tem coroa Mas não é rei Aqui está As sílabas Da palavra Ai, ai, ai Chia Acaba Não pode Então tem que ser Já sei Fizeram, gente Abacaxi Tem escamas A casquinha do abacaxi Tem coroa Do abacaxi Mas não é rei Isso Tia Ana Então a palavra é A Ba Ca X Abacaxi Que legal E aí Vamos continuar Diz assim Não acabou O X Nessa palavra Tem o som De Abacaxi E aí Gente Tem o som De CH Gente CH Abacaxi Tem a impressão Que estamos No final Com CHI Abacaxi Sim Mas é escrita Com Z Muito bem Vamos agora Para Segunda Questão Vamos lá Tia vai apagar O 4 E vamos Para a segunda Questão Certo Vamos ver Diz assim Pulei uma linha Tá Faça a correspondência Faça a correspondência Das palavras Ao som Que O X Tem Em cada Uma Delas Certo Certo É bem Fácil Faça a correspondência Das palavras Ao som Que o X Tem Em cada Uma Delas Então As palavras Estarão Escritas Corretamente Você aí Vai prestar Atenção Vai Pronunciá-las E vocês Irão Observar Que ao Pronunciar Elas Fazem Sonzinhos Diferentes O X Faz o Sonzinho Diferente Às vezes Do CH Às vezes Do Z Às vezes Do S Certo Às vezes Do CS Ok Então vamos lá Palavrinha Até já Trabalhamos Segunda Palavrinha Certo Terceira Palavrinha Só palavras Fáceis Certo Palavras Fáceis Fáceis Certo, gente? E aí? Quero saber se vocês irão fazer. E aí? Vamos ler? Vamos ler juntos. Faça a correspondência das palavras ao som que o X tem em cada uma delas. Vamos lá. Diz assim. Táxi. Táxi. Tiana, táxi. Eu sei que é escrita com X. Táxi. Sim, mas quando a gente diz táxi, parece que é uma palavra com S, com Z, o X, o somzinho. Com CH ou com CS. Táxi. Ó, táxi. Tiana, parece que é uma palavra que a gente tá falando. CS no lugar do X. Táxi. Certo. Quando eu digo assim pra vocês, deixa eu pegar o livro de Tiana. Diz assim. Rouxinou. Observem que a palavra é escrita com X. Mas quando eu digo pra vocês. Fecha os dedos. Rouxinou. Tem a impressão que o X, ele é um CH. Muito bem. Então, aqui vem a letrinha B. Exemplo. Exemplo. Fácil demais. Exemplo. Sabemos que é escrito com X, mas esse X tem um sonzinho do Z. Exemplo. E sexta-feira. Sexta. Tem um sonzinho X, tem um sonzinho do Z. Exemplo. Fácil, meus amores. Está muito fácil. Muito bem. Olha só. O terceiro quesito, Tiana vai dizer, vai falar, na verdade, ditado. Um ditado com, presta atenção, com cinco palavras. Certo? Onde vocês irão escrever. Cuidado, não se enganem com a pronúncia. Tá certo? Cuidado. Então, Tiana, vai apagar o quadro, tá bom? E vamos continuar. Certo? Vamos lá. Terceira questão, tá? Vocês pulem uma letra. Ditado. Cinco palavras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Olha só. Vamos lá. Vou começar. começar. Primeira palavrinha. Muito fácil. Ameixa. Olha, gente, não olha para o livro, tá bom? Faz sozinho, tá bom? Ameixa. Ameixa. Vou esperar. Vocês responderem. Ameixa. Faz aí. Ameixa. Pronto. Vou para a segunda palavra. Ameixa. Primeira. Segunda palavra. Segunda palavra. Exigente. 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 Faz aí. Exigente. Vou fazer a terceira palavra. Fiz a primeira. Segunda. Terceira palavra. Explicação. 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 Eu já falei. Ameixa. Eu já falei. Exigente. Eu falei agora explicação. Explicação. Certo. Ameixa. Exigente. Vou agora falar. Deixa a Tiana ver. Aqui. Deixa a Tiana ver. Deixa a Tiana ver. Atsila. Quinta palavra. Atsila. Quinta palavra. Atsila. Certo. Vamos corrigir. Vamos lá. Qual foi a primeira palavrinha que a Tiana falou? Ameixa. Ameixa. Do lado da palavra ameixa, coloque aí um tracinho. Certo? Ok. Palavrinha dois. Palavrinha dois que a Tiana falou? Exigente. Exigente. Coloque esse tracinho também. Terceira palavra que a Tiana falou? Explicação. 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 Certo. Quarta palavrinha que a Tiana falou? Lixo. Lixo. Certo. E a quinta palavrinha que a Tiana falou foi atsila. 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 Certo. Então, agora, vocês irão colocar junto com o Tiana. Ameixa. Tem um somzinho. Ameixa. Esse X. Tem um somzinho. Ameixa. Chá. Chá. Tem um somzinho do? CH. Quando eu digo. Exigente. Exigente. Esse X. Tem um somzinho do? Deixa eu colocar aqui, tudo mais. Z. Quando eu digo. Explicação. Tem um somzinho do? Quando eu digo. Lixo. Lixo. Tem um somzinho do Tiana do? E quando eu digo. Axila. Axila. É o mesmo somzinho. Taxi. Taxi. Tem um som do? C. S. Muito. Bem. Viram como é muito fácil? Certo, gente? Então, quarta questão. Tia, eu vou deixar para casa. Tá bom? Posso contar com vocês? Então, tia, vai apagar. E vocês irão colocar aí. Quarto quesito. Escreva cinco palavras escritas com X. X. Escreva com X. Mas. Que. Tenha. O som. O som. A, C, H, B, S, Z, C, S. Certo, meus amores. Então, presta atenção. Escreva cinco palavras escritas com X, mas que tenha o som. Então, C, H, S, Z e C, S. Tá certo, gente? Tenta procurar outras palavras. Vai no dicionário. Olha outras palavras que não estejam no livro. Porque aí aprenderemos outras palavras. Tá certo, meus amores? Então, na nossa próxima aula online, Tiana vai pedir que vocês leiam, pronunciem. As palavras pesquisadas. Tá certo? Então, na nossa próxima aula online, vocês já sabem. Já vem com o caderninho de português, tá bom? Para que possamos juntos conhecer outras palavras escritas com X. Por isso que Tiana pede para vocês pegarem outras palavras que a gente não trabalhou ainda. Tá bom? Então, o dicionário é um ótimo lugar para a gente pesquisar, tá bom? Então, vocês irão pesquisar outras palavras, né? Todas escritas com X, mas ao pronunciá-las, o sonzinho tem o sonzinho do C, H, do S, do Z e do C, S. Tá bom, meus amores? Um beijo, um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, terceira semana.